Olha só, adorei. Vocês gostaram? Super combinou, né? Gostei demais. Obrigada, viu, meu querido? Obrigada de verdade. E eu estou no lugar Óticas Vida, porque eu sou madrinha aqui. Vem comigo rapidinho, vem comigo rapidinho. Consegue dar um foco lá no fundo? O pai é bom nisso, né? Grafista maravilhoso. Eu vou passar aqui, ó, Natal pra todos 2020. Sou madrinha da Óticas Vida, com muito orgulho. Vamos mostrar aqui, já de cara, essa caixinha que está esperando a doação de quem tem um bom coração. Mas antes de eu te mostrar como você pode ser parceiro, não da Silvier, parceiro da solidariedade, eu quero te contar a história disso aqui. Gente, tudo na vida tem um começo e tem um tempão que começou. Não é porque eu sou amiga desse cara que eu vou apresentar pra vocês, não. Conheço ele há cinco anos. É porque eu conheço o coração dele. E sei o tanto que esse coração é grande pra ajudar ao próximo. Agora, por favor, nosso personagem, Vinícius, descendo a escadaria. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Vamos ali pro nosso cantinho do sucesso, por favor. Gente, comecei a trabalhar cedo. Tinha 12 anos. Você começou com um aninho só mais do que eu, com 13 anos, rapaz, pra chegar a essa história de sucesso toda? Exatamente. Graças a Deus, né? Trabalho é o que faz a gente crescer. 23 empresas, meu irmão. E quantas cidades espalhadas? Hoje estamos em Goiás, né? No estado de Goiás, no estado de Tocantins. Então, hoje temos Goiânia, Rio Verde, Jatai, Catalão e Tumbiara, Gurupi no Tocantins e a próxima unidade, Paraíso, também no estado de Tocantins. E a cara da felicidade, né? Meu irmão, deixa eu te falar agora sobre ajudar as pessoas. Porque você é um cara bom. Você é um cara bom, um cara de verdade. Por que você decidiu entrar nessa com a gente? Já tem um tempo, né? Que nós seguimos juntos nessa parceria, nesse projeto. E é um projeto que eu acho que faz parte. Principalmente quando a gente leva o nome vida, né? Então, esse nome vida que nos carrega, que nos deu essa história, eu acho que é o momento da gente ajudar o próximo. Passando por um ano terrível como esse que a gente passou, né? Que todo mundo quer realmente vida, no duplo sentido. Então, faz parte da gente, da empresa, da ótica vida em si, esse instinto solidário. Aquele salve da alegria dos funcionários. Claro, gente, a loja tá vazia nesse momento, porque a gente veio gravar aqui. Tem toda uma questão do protocolo, né? Distanciamento, que a emissora exigiu e que o Vinícius, né? Delicadamente aceitou pra gente poder gravar aqui. Ó, eu quero que você participe comigo. Eu quero que você me ajude a levar o alimento pra muitas mesas. Tamo junto?